Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso famoso superchat que vocês mandaram aqui. Sabrina, Sabrina foi a que falou que me viu um caminhão de sapucaia quando saiu de onde eu me lembro de você. Mas o que é um caminhão de sapucaia, Sabrina? Eu realmente não sei o que é um caminhão de sapucaia. O que seria, no caso, um caminhão de sapucaia? Tipo, o sapucaia é uma empresa? Então, a gente viu, você é uma cidade do crime. Não sabia que tinha uma empresa chamada de sapucaia. Obrigado pelo superchat. Felipe Santos, você tem um cachorro chamado Nabunda. Você vai viajar, você leva Nabunda ou deixa Nabunda? Leva Nabunda sempre, né, mano? Leva sempre Nabunda. Cachorrinho não se deixa em casa, não. Valeu, Felipe Santos. Obrigado pelo superchat. GG Potatoes, 10 pila. Assistiu o seu dia com o meu GV, nada melhor que isso, namorado. Boa, GG Potatoes. Te agradeço demais aí. Eu vou usar o dinheiro do superchat que você mandou pra comprar droga. Quer dizer, salgadinha. Acabou. Senhores. Senhores, eu estou, neste exato momento, inloco. O que é inloco? Convida, convida, convida os homens pra equipe e convidei... São os homens pra equipe e aceita amizade, por favor. Aceita amizade, você aperta M. M. De amizade, é. M de navio. Amizade. Amizade.